Boa noite, povo! Aqui é o Márcio Dávila, Facas Dávila. E hoje nós vamos falar de uma faca emblemática, de uma faca que é o símbolo de um povo muito guerreiro. A faca cucre. Então, povo, hoje nós vamos falar da faca cucre. A faca cucre é uma faca emblemática do povo gurka, que fica nos pés da montanha do Himalaia, no Nepal. Essa faca tem uma afinidade muito pitoresca, que é, em seu design, a execução. Uma faca feita para matar. Pessoal, não tenho como falar da faca cucre sem falar do povo que a utiliza, o povo gurka. E, segundo o Wikipédia, os gurkas estão fortemente associados à lenda que adquiriram como tropas de combate a serviço da Grã-Bretanha. Tornaram-se mais conhecidos por sua história militar, sobretudo no exército britânico, onde estavam, travavam árduas batalhas. período que foram reconhecidos pelas ótimas qualidades marciais. Em consequência disso, foram formados três batalhões de gurka servindo a coroa britânica. Então, reparem que ela vem de um povo guerreiro. Ela vem de um povo que é treinado para matar. Ela não tem uma qualidade ou uma especificidade muito direcionada culinária. Ela é realmente uma faca para ceifar vidas. Tanto que ela tem o formato de uma foice. O povo gurka teve participação também, não só no exército, nas guerras na Inglaterra, na Europa, como principalmente nos exércitos indianos. Então, tem batalhões de gurkas, hoje, prestando serviço no exército indiano também. Um fato histórico muito impressionante, bem recente, inclusive, da nossa história, foi aqui na Guerra das Malvinas, onde a Argentina e a Inglaterra lutaram por uma ilha. Nessa guerra, pessoal, os argentinos colocaram para lutar jovens de 14, 16 anos, extremamente jovens, sem experiência de guerra. Enquanto a Grã-Bretanha, enquanto a Inglaterra, colocaram para lutar, o seu exército altamente treinado, altamente equipado, mas, principalmente, um esquadrão burro. Que, segundo relatos históricos, dizem que jogavam futebol com a cabeça dos meninos argentinos. Então, essa faca é uma faca tenebrosa, é uma faca que busca, que traz para esse canal uma história de guerra, de sangue, de matança. mas, não se vive só de churrasco. Tá bom? Temos também uma história muito interessante, onde, na Segunda Guerra Mundial, os burkas somaram mais de 250 mil soldados e atuaram em diversos teatros de guerra. Uma das campanhas mais importantes foi a conquista do Monte Cassino, integrado ao Royal Sussex. Algumas campanhas, tais como o Batalhão Burka, combateram a famosa elevação denominada Cabeça de Cobra. Com a independência da Índia e a extinção das forças coloniais, dividiram-se entre os exércitos Índia e Coroa Britânica. A Coroa Britânica enviou a Malásia, onde, além de tornarem-se combatentes de selva exímios, contribuíram para o fim dos comunistas malaios, após o confronto na Malásia e a contribuição para a campanha contra a Indonésia em Berneu. Então, povo, só para ilustrar ainda mais, essa é uma faca para matar, a faca cúpula. Alguns de vocês são capazes de não conhecer ainda, não ter ideia da empregabilidade dessa peça, mas é isso, é essa história que a gente traz dessa vez. Pessoal, essa faca, ela tem um formato muito típico, muito específico. A ideia dele é desmembrar. Degola, desmembro de corpos e ela é basicamente uma faca tática. Dificilmente serve para apunhalar, apunhalar alguém. Então, ela é para corte, basicamente para corte, mas serve também para mato, para corte de galhos, para cozinha, para cozinhar, para colhar animais, essa parte, esse ângulo, essa barriga, ela facilita bastante na hora da esfola, de tirar o couro de um animal. Ela tem dois dentes, um dente central, duas fendas. O objetivo disso, segundo o site do Wikipedia, é para evitar que o sangue da vítima ou do animal venha parar na sua mão, até porque nós não temos aqui uma guarda, né, pessoal? Nós temos aqui uma faca onde tem um cabo em torno de 16 centímetros de comprimento, que, nesse caso, bolster em aço carbono picoteado, lâmina com acabamento brute forge e um vazado duplo rolo para dar a geometria de fio. Reparem que o falso fio dela começa da crista para baixo e este ângulo, este delgado, ele facilita muito a retomada de fio, deixa ela uma peça muito agressiva. Ela fica com um corte meio que machado, tem uma empregabilidade na luta, na guerra, muito grande. Pessoal, essa belíssima faca está disponível no nosso site. Falando nele, www.facasw.com.br Nos sigam em nossas redes sociais, como também Instagram, Facebook, YouTube e se inscrevam nesse maravilhoso canal, né, pessoal? Vamos engajar cada vez mais para que possamos trazer conteúdo interessante para vocês, como foi dessa vez sobre a faca cuca. Ative o sininho, curte, compartilha, se inscreva e vamos engrandecer e fazer esse canal cada vez maior, tá bom? Peço que vocês acessem o QR Code, onde vai levar para direcionar imediatamente para nossas franquias e lá você poderá saber se tem alguma próxima na sua casa. Nas nossas franquias vai encontrar uma infinidade de produtos facas da Avila. facas, garfos rústicos, tábuas de carne, aventais, case para carregar suas facas, copos térmicos, então, e através dos sites, com certeza, a compra virtual. Estamos também em vários grupos de leilão e agradeço a você, público maravilhoso e a LF Produções está aqui nos ajudando a tocar esse canal para frente. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui e agradeço a todos. e aí a LF Produções Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto